Salve família, começando mais um vídeo diretamente Pessoal, lá do fã Hoje Hoje, tem pessoal comigo Família, já deixa o like, se inscreve no canal Ativa o sininho Para ter mais vídeos como esse né Tudo bem Júlio? Tudo bem Cacho? Tudo bem Vem cá por favor, menina Vem cá, Manu Tá bom, tá bom Vocês de casa aqui que querem estar vendo essas coisas Não pode não Sua mulher está lá Deixa a minha passar aí O que vocês querem ver é no outro site Volta o vídeo, hein Vou chamar o que? Letícia também Letícia também Se ajudar duas Letícia Não dá certo Letícia me ver um Qual foi? Qual foi? Qual é o seu nome? Gente, eu sou a Mi Como? Eu sou a Mi Mi? Veio de onde? Carlinhos Olha você olhar para ela Carlinhos Carlinhos está costa de loira Ele vai dizer que é casado agora Casado Qual é o seu nome? Ela já estava vindo já Calma aí Vem da onde? Caraguá Caraguá Não é Brasil? Não Minha cidade todos conhecem E aí, quem é seu primeiro aí? A gente está com Letícia Ah não Olha 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 Não é Toda vez sou eu Porque você é barril Você é que deve ser Você é a mãe velha Você é ator Você é legal Você sabe tudo Eu vi que você é barril Você está bem Carlinhos Briga como que é o meu Pessoal Tem uns pés de coco aqui por favor Todos os pés de coco desse Tem um papelzinho aqui Tem um papel escrito E o que tiver escrito lá A pessoa vai cumprir, certo? E aí É fácil escolher? É Escolha o pés de coco aí Ela corre para pegar lá embaixo Acompanha aí Ela corre maior Eu gosto de coisa grande Então é tudo maior Então Vai virar Vai virar Vai virar Ela já está brinjada Tem o que? Ô pai Vem Tem o que? É beijo Eu escolho? Quer que eu escolha? Quer que eu escolha? Eu escolho aqui rapidão Escolhe tu O Castro ali Beijo, 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 beijo Beijinho, beijão Todo dia tem um beijo Aqui não, mas É muito ruim É que faltou um pouquinho E aí Escolhou agora Calma Vem 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 Ruiva Você Eu Vou chamar de Ruiva Estou aqui Calma Calma Sabe se ele pede igual com o Ruiva Desce a manhã assim que eu faço Não é? Espera aí Ela saiu Pode pegar o papel aí 10 flexão, não sei fazer nenhum Vai aí, vai fazer aí agora Leticia Olha, o pessoal tem uma mão quebrada Vai, vai 10 10 10 10 aí, ô Brancão Você não aguenta não Tem um cordão, depois é você Vem cá Vai aí, vai 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 acompanhar ele Um Vai 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 Faz assim Vai Leticia Vai Vai Um Dois Três Vai Quatro Você consegue novinha Quatro Quatro Um Quatro Aê Pega no chão, galera Pega no chão Só Calma A Bichar começou assim Vai 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 Desafio cumprido A do mês todo em atapada aqui, ô Olha as meus músculos Eu quero fazer um minuto com a ruiva tá com você, ó e aí, você quer quem? o que que tu quer? vou pegar uma amiga só aqui para ir lá tá quieto vem aqui para frente, pelo jeito dela com um pé de coco ali que é treco de uma comida, gosta de uma mulher vem cá, câmera acompanha aqui e ela pegou, vô fala em voz alta fala em voz alta mostra aqui vai para a câmera beijo beijo e a peixe e a peixe quer escolher? vai dar um beijo em alguma pessoa escolha pode ser mulher pode ser mulher não vai eita já sei quem vai me mandar claro o cacique acabou de me beijar beijo beijinho beijão todo dia tem um beijo aqui na manfa para esse médico é um brincadeira vem você Manu você Manu me dá a sua rapa manu quebra barraco escolha um pé de coco ali eu vou no mais perto eu vou no mais perto a minha pé de coco lógico gente para não ter que ficar andando entendeu? olha meus amigos eu vou dar uma chupada eu vou dar uma chupada nos lábios é de cima e de baixo eu acho que ela é isso vem aqui letiu mostrou o papel mostrou igual você quer no de cima e você quer no de baixo o de baixo está no folho o de baixo está no folho não dá me dá esse papel ai com misericórdia estou menstruada pega esse momento ai por favor pega esse momento ai replay por favor a gente está treinando agora agora o vice-versa reverse eu não via vem cá você vai com a mãe assim a gente está gostando aqui só barato tem um monte de pego corretão que você vai em cima escolha um ai caritinha ai caritinha pode pegar ela pegou o que? aaaah mostra aqui tapa gente caritinha 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 e ai aaaah tem para escolher tem porta? é tapa? não escolhe no lugar também só aaaah está falando para escolher a pessoa pode ser imit pode ser imit olha acho que foi o smith aqui ó acho que foi o smith quem é o smith? achei que nós tínhamos uma conexão aaaah tem uma conexão espera aí tem que ser com força tem que ser com força tem que ser com força você que sabe né vai ter volta tem que ser com força vamos lá vamos lá não guia 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 aprendi essa técnica com você essa aqui é uuuuuh escolhe 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 essa aqui é passada de vida cara aaaah como ele levou o tapa pode ser meu veja aaaah é você mesmo aí ó deu o tapa nele aí ó é é é o tapa tudo que vai volta é tapa? só tem massagem agora foi voltou ae 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 tirou o óculos tirou o óculos é tapa? não tapa é peito ae ae ela ela achou que era tapa você achou que era tapa? você achou que era tapa não mesmo? olha para ai Camila fala para ela o privilégio que ela vai ter hoje no primeiro dia dela já chega beijando o pretão você é sonho de qualquer coisa você é sonho de muita gente por ai ae ae calma ta nervosa? ta nervosa? ta nervosa? calma se ta bem relaxa deixa com o pretão ela chega para o cachilo já ai ai gente é porque eu prefiro levar nada calma não precisa ficar nervosa não ae ae ai gente ta nervosa ai gente caliquinha 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 eita eu estou você eu por que? você já foi? acho que nós todos já foi ah mas é mas você carlinho não foi mas você carlinho eu vai então vamos carlinho pega o palco da montaola eu não sei o tamanho ah ae ae aqui olha ae ae eu não peguei ainda não é isso ai é isso aqui então veja o triplo eu acho que ele tem que dar um serinho vamos prover na Letícia não, espera, tem duas Letícia aí está você eu falei na Letícia eu falei na Letícia eu falei na Letícia eu falei na Letícia é, essa é minha a Letícia a Letícia ajuda é, as duas e aí meu câmera não, não, não pra mim está errado os vídeos tem que dar um negros selinho ixi, está viajando e o Brancão foi o Brancão? já e a votação aí eu acho que o Brancão ela não foi o Brancão não foi não 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 corre, minha filha corra corra corra, tem ele que vai correr tem esse daí e aquele ali, ó o carninho, não para calma o que é isso? o que é isso? ixi deixa eu ver passar a língua no pescoço vai lá dá pra então a mão do que sobrou ali, né pega aí os pés de fogo eu estava com magia, viu ah amei amei a barriga muito bem é olha com os dois é bom é é é é olha 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 eita quer escolher mais? eu posso escolher com os dois ou um só? os dois, dois, vai, vai os dois ela vai te enuí o que? o que? o pescoço pescoço e o braço vai fazer o que? não, minha barriga quem não tomou banho hoje aí ainda? ai, minha mãe eu acho que a do meio não tomou banho não não eu bati ela do meio é desensalgada desensalgada temperada ainda, viu que lindo é pôr o sol pôr o sol pôr o sol pôr o sol aquela morena assim, olha pôr o sol é bom ter atipado agora é bom ter atipado agora sazão 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 tipo carne eita passa aí, ó volta, volta de novo não, 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 não pegou, não não pegou, não pegou para uma câmera reparei que ele está viajando é assim, rapaz rapaz, olha o que é desse cara, véi é assim? é rapaz rapaz Mas não é repina não, mas dá para sentir o pincel. Eu senti o gosto do seu gosto. O sal grosso. Agora você lá, garotão. Gostem com fitness. É hora? E aí, tem coisa de que? Dá para dar uma temperada em um alimento aí alguma coisa? É? Tem um sal? Tem um salzão ali. Tem um salzão. Tem um salzão de galinha. Você gostou da lambíria? Não. Não gostou? Gostou da lambíria. Gostei do grosso também. Então, melhor. Vamos finalizar esse vídeo para o JGAD. Se quiser mais vídeos como esse. Deixa o like. Comenta aí qual foi a melhor parte do vídeo. Quem foi do Smith. Quem foi da Ruiva. Quem foi da Loira. Quem foi da Cabeca de Viado. Quem foi da Morena. Quem foi do Baiano. Quem foi do Branco ali. Então, deixa o like. Comenta aí. E diretamente. Mostra o Lábico.